Olá, galerinha do primeiro ano! Aqui é a Teacher Gabizinha e na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade para o conteúdo que a gente aprendeu na aula passada, tá bom? É a última página da apostila, a página 16, que a gente vai começar lá. Só que antes vamos revisar? Vamos revisar antes de fazer a atividade, tá bom? Então, ó, vocês lembram que a gente tinha falado sobre os materiais escolares e sobre as cores? Então, ó, eu vou falando os materiais escolares que a gente aprendeu e vocês vão me respondendo o que é, tá? Eu vou falar em inglês e vocês me respondem em português. Então, vamos lá! O que é eraser? Borracha, é isso? Pencil. Lápis. Lápis de escrever, né? Pencil case. Estojo. Crayons. Giz de cera. Pen. Caneta. Ruler. Régua. Colored pencils. Lápis de cor. Vocês viram lá que, ó, pencils é lápis. Então, colored pencils, lápis de cor, tá bom? Backpack. Mochila. Mochila. Livro. Notebook. Caderno. Isso! Então, ó, esses são os materiais escolares que a gente aprendeu. E a gente aprendeu, viu, a perguntinha também que é, where is my, que é onde está? Lembra lá, lembra lá, where is, é onde está my, meu. Então, quando a gente quer perguntar alguma coisa, onde está o meu, não sei o quê, eu quero perguntar onde está meu lápis. A gente está na escola, você perde o lápis, sei lá, e daí você vai perguntar para o coleguinha, where is my pencil, onde está meu lápis, tá bom? Então, lembra lá da pergunta, onde está o meu, aí vocês colocam o que vocês quiserem, tá bom? E agora, vamos revisar as cores. Eu vou falando as cores também, só que a gente vai falar, eu vou falar em português e daí vocês vão me responder em inglês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Que cor, como que é o preto? Black. E o azul? Blue. E o yellow? Amarelo. Opa, falei errado. Falei a resposta já, né? Então, na verdade eu não falei, que cor que é o yellow? Amarelo, isso. E vermelho? Red. Branco. White. Cinza. Gray. Laranja. Orange. Green. Falei errado de novo, que cor que é green? Verde, isso. Marrom. Brown. Roxo. Purple. E por último, rosa. Pink. Isso. Então, essas também foram as cores que a gente aprendeu, tá bom? Agora, vamos lá. A gente fez a página 15, né, na aula passada. E agora, vamos lá para a página 16, fazer a última atividade. Vocês estão vendo ali que a gente vai ter que colar, tá bom? Tá escrito ali em cima, stick. A gente vai colar, vai pegar do material de apoio e a gente vai colar o que está escrito em cada quadrinho, tá bom? Então, vamos ler lá comigo. Eu vou fazer os primeiros quatro e daí depois vocês fazem o resto, tá bom? Eu vou falar os primeiros quatro o que é e daí depois eu só vou falar em inglês e daí vocês vão fazer sozinhos o resto, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro quadrinho está escrito ali, black pencil case. Então, o que é black? Que cor é? Preto, isso. E pencil case? Estojo. Então, a gente vai colar ali um estojo preto. Agora, o segundo quadrinho. Yellow, colored pencil. Yellow, amarelo. Colored pencil, lápis de cor. Então, a gente vai colar ali um lápis de cor amarelo, tá bom? Agora, ali embaixo, no terceiro. Blue, crayon. Blue, azul. Crayon, giz de cera. Então, é o giz de cera azul, tá? E ali o quarto. Red, book. Red, vermelho. Book, livro. Então, é o livro vermelho. Agora, vamos ali para o quinto quadrinho. Eu não vou falar mais a tradução, tá bom? Só vou ler com vocês e daí vocês vão pensando aí sozinhos. White notebook. Que cor é white? E o que é o notebook? Que material escolar que é? Daí vocês vão colar ali o que que é, tá bom? Agora, ali, ó. No sexto quadrinho. Gray, eraser. O que cor que é gray? E qual material escolar que é eraser, tá? No sétimo quadrinho. Orange, pen. Que cor que é orange? Que material escolar que é o pen? Pensem e colem ali, tá bom? Agora, ali no oitavo. Green, pencil. Que cor que é green? E o que que é pencil? Daí vocês recortam e colam ali, tá bom? O que é? Agora, no nono quadrinho. Pink, ruler. Que cor que é pink? E o que que é ruler? Daí cola ali, tá bom? E por último, purple backpack. Que cor é purple? E o que que é backpack? Qual material escolar que é? Aí vocês vão colar ali, tá bom? Então, lembra das cores e lembra dos materiais escolares, tá? E daí a gente finalizou essa apostila. Tá bom, gente? Então, lembra lá. Vou falar de novo. Lembra das cores que a gente aprendeu e dos materiais escolares. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a aula inteira. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!